Olá! Boa noite! O que é essa daqui? O que foi, dona Luciana? Meu amigo, eu tô tão nervosa. Será que a gente tem que eu tô trancada pro lado de fora da casa? Mas essa chave aí não é a chave dessa casa? É, claro que é, né? Porque se não fosse, eu não estaria trancada pro lado de fora. Então é só a senhora usar ela pra abrir. Nossa, meu amigo, eu tenho que ficar te explicando toda hora. Você tá mais perdido que eu em porta giratórias. Deixa eu tentar te explicar. Essa chave aqui só fecha a porta pro lado de fora, senão teria conseguido entrar. Como que eu consigo colocar ela pra abrir a porta? Dono, você presta atenção. É muito simples, tá? Você imagina uma fechadura, tá? Pegou a chave. Ó, pega a chave. Você vai botar na fechadura e virar em sentido anti-horário. Nossa, mas é muito fácil. Eu vou comprar um relógio, vou enfiar na fechadura e vou olhar a hora. Ô, dona Luciana, é só usar a mão e virar. Botou aqui, você vira a chave. É só fazer isso. Entendeu? Usa a mão porque o cérebro, eu sei que a senhora não consegue. O cérebro pediu a régua. Pelo amor de Deus. Nossa, Belmiro, calma. Mas se o cérebro... Eu estou calmo! Gente, você quer saber se eu entendi mesmo? Não. Mas tudo bem. Com chave ou sem chave, com coração ou sem coração, coração verde ou vermelho, não importa. Eu nunca saio por baixo. Sabe por onde eu saio? Por onde você sai? Sempre com a chave e sempre desfilando. Boa noite! Não, não é assim, não. Ô, meu Deus do céu. É apertar o botão, ó. Ah, tá. Boa noite! Oi, primo. Eu sou o do Nico. Eu também! Não, tá bom, primo? Tá bom. Madame Mamona, aquela milionária, está precisando de um motorista. E quem? De quem? O Tonico. Quem é o Tonico? Você, o infelizante. Eu! Então vamos treinar, porque Madame Mamona é exigente. Vamos lá. Primeiro é o seguinte. Vamos fingir aqui, estamos no carro. Você, o motorista. Aqui é em Londres. Agora aqui, Brasil. Eu estou no banco de trás, eu sou a Madame Mamona. Tá? Você é o motorista. Tá bom, tá. Que é o Tonico. Nico! Vamos lá. Vai. Vamos supor que ela está atrasada para o salão. Estou atrasada para o salão. Estou muito atrasada para o salão de beleza e eu preciso chegar lá em dois minutos. O que você faz? Brrr, 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 brrr. Ô, meu, ô. Oi. Assim você vai matar ela no coração, cara. Não é Fórmula 1, não, meu irmão. Tem que ir devagar, mais lento, de boa. Tá de boa. Tá? Vai lá. Vai lá. Não vai. Para. Vamos fazer de novo. Eu não. Volto, volto, volto. Volto. Quarta temporada. Cuidado. A gente vem tentando tão. Poxa. Eu vi que você pode ser várias coisas. Coisas. Mas motorista não vai rolar. Não, não precisa chorar também. Não engole esse choro. Engole o choro. Dá um sorriso. Dá um pulinho de alegria. Muito bem. Agora te pinta outra coisa, eu te ligo. Ligo. Porque eu tô aqui pra te ajudar. Dá. Afinal, família, é? Tudo. Tchau, primo. Tchau. Saia. Vai lá, nossa senhora aqui. Vai lá, vai embora. Saia de Robocop. Robocop. Que tem a voz do Alves Esquilos. Rrrr, 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 rrrr. Alô, alô, alô. Alô, alô. Eu tenho meu baiáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.